Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, anuncio em tramitação ordinária e segunda discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei número 311A de 2015 de autoria do deputado Nivaldo Moulin, que dispõe sobre a implantação dos centros de estudos profissionalizantes para pessoas com transtornos de espectro autista do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, se reeda a discussão, em votação a emenda de redação. O senhor diz que aprova o Manitio Camustão, aprovada, em votação a redação do vencido assim emendado. O senhor diz que aprova o Manitio Camustão, aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto, rapidamente. Para declaração de voto, o nome do deputado Márcio Pacheco. Em nome da Comissão da Pessoa com Deficiência, eu quero parabenizar o autor, deputado Nivaldo Moulin, dizer que o projeto é importante, desperta também a questão da inclusão do jovem autista na questão do ensino profissionalizante. Obviamente, a gente precisa de uma política pública extensiva nessa área, mas todo o projeto que vem a agregar e dar inclusão é muito bem-vindo, parabéns, deputado, e certamente é um projeto que vai agregar muito para o nosso estado e para as famílias que hoje lutam para incluir jovens e crianças com autismo na sociedade. Deputado Wanderson Nogueira. Rápida questão de ordem, senhor presidente. Só comunicar ao plenário a nomeação do novo presidente do Partido Socialista Brasileiro, Rubens Bontempo, prefeito do município de Petrópolis. Aproveito a oportunidade não só para comunicar, mas também para parabenizar a decisão da direção nacional do presidente Carlos Siqueira e parabenizar Rubens Bontempo, desejando a ele muita sorte, sucesso e que o PSB do Rio possa retomar o seu verdadeiro rumo, que é na direção da esquerda e que é na direção socialista. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para a declaração. Declaração de voto ao deputado Carlos Min. Senhor presidente, para dizer que eu votei favoravelmente ao PL 311-015 do deputado Nivaldo Moulin, que dispõe sobre a implantação de centros de estudo profissionalizantes para pessoas com transtorno de espectro autista. Muito importante, parabenizo o autor, dizer que nós temos uma lei antiga, que a gente vai ter que fazer o cúmprase, que é uma lei de 2002 que garante o passe livre para as pessoas com qualquer tipo de transtorno mental e para o acompanhante. Estamos aqui com o deputado Márcio Pacheco e outros e vamos, uma vez sancionada essa lei, garantir que tenha o passe livre para ter acesso ao serviço que vai se criar da maior relevância. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1069-A de 2011, de autoria do deputado Luiz Martins, que dispõe sobre medidas que coibam a interrupção de políticas públicas em fase de implantação, sem identificativa legal, com vistas à responsabilidade administrativa na administração pública e da outras providências. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, senhores que aprovam, Vanessa, como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 2004-2013, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre... Perdão. A presidência chama os trabalhos à ordem. Continuamos a redação do vencido. Projeto de lei número 248-A de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei número 3.162, de 30 de dezembro de 1998, para dispor sobre o período de armazenamento de imagens nos estabelecimentos bancários. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, Vanessa, como estão, aprovado, vai a autógrafo. Para declaração de voto, a autora, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os comissários de polícia que se encontram aqui na nossa casa e quero fazê-lo na figura do comissário Franklin e da comissária Sueli Guzzo. E agradecer aos companheiros dessa casa o nosso projeto. É um projeto que visa da maior qualidade nas investigações, portanto, trabalhar a questão do armazenamento das imagens relativas aos crimes contra o patrimônio. Muito obrigada. Agora sim, anuncio. Em segunda discussão, projeto de lei número 2004, de 2013, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, incidentes sobre operações de circulação de petróleo nas condições que especificam e da outras providências. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam nesse como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Declaração de voto. Declaração de voto do autor. Deputado Luiz Paulo. Só explicando, primeiro agradecendo a confiança dos senhores parlamentares e declarando que este projeto de lei, na mão do governador do Estado, passa a ser um instrumento importante de negociação, principalmente se o Supremo vier a derrubar, a eliminar, que está até hoje garantindo a participação do Estado e os municípios na produção do REUIT da participação especial. Este é um projeto de lei que leva a taxação do ICMS com alíquota de 18% para a origem, como é em todos os produtos. Apesar do dispositivo constitucional abrindo a exceção para o petróleo para ser taxado no destino. Então, é um projeto de lei, no nosso sentido, importante, que foi proposto inicialmente para a governadora Rosinha, mas com uma retração com vier de constitucionalidade e sem entrar e sem ter efetividade, não entrou em vigência. O Supremo foi arguído em constitucionalidade, o Supremo sequer julgou. Depois, o deputado Noel de Carvalho propôs um igualzinho a esse, mas jamais foi votado, porque se apazigou os ânimos à época. E agora, nós votamos em segunda, adaptando dois artigos em primeira na redação. Revogando a lei da Rosinha, que está lá no Supremo, dormindo e incluindo o prazo da noventena e da anterioridade no presente projeto. Muito obrigado, Sr. Paulo. Anuncio, projeto de lei nº 2968, de 2014, de autoria do deputado André Siciliano, que obriga as operadoras de telefonia a retornarem à ligação, caso esta caia. Em discussão, não havendo quem queria discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, parecem como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 113, de 2015, de autoria do deputado Paulo Ramos, que determina o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, o Centro de Cultura e Memória de Bangu, Casa do Silveirinha, localizado no bairro Bangu, município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão, aprovada vai autógrafo. Para a declaração de voto, o autor, o nome do deputado Paulo Ramos. Somente para mandar um abraço ao companheiro Vladimir Mut. E ao mandar este abraço ao Vladimir, eu quero homenagear um grupo grande de Bangu, que pretende preservar esse patrimônio que está muito vinculado à história do bairro e poderá amanhã se transformar num grande centro cultural. Portanto, um abraço à galera que se reunia e se reuniu comigo várias vezes com o objetivo de preservar esse patrimônio. Muito obrigado. Anuncio o projeto de lei 159-2015, autoridade do deputado Zaqueu Teixeira, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do profissional da moda, a ser comemorado anualmente no dia 4 de abril. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Vai autógrafo. Projeto de lei nº 387-2015, autoridade da deputada Ana Paula Rechuan, que declara o distrito de Visconde-Mauá, no município de Resende, como a capital do Pinhão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Vai autógrafo. Só a declaração de voto. Para a declaração de voto, a nova deputada Ana Paula. Queria agradecer aos meus pares aí pela aprovação do projeto. É muito importante a região de Mauá receber esse título para incentivar o turismo e fazer a região continuar crescendo. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 1.942-2012, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que torna obrigatória a destinação de assentos para idosos, gestantes, lactantes, acompanhadas por crianças de colo e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em terminais rodoviários no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Apareceres das comissões de coerção e justiça pela constitucionalidade de transporte favorável, de economia e indústria e comércio favorável. Relatores e deputados Bernardo Rossi, Luiz Martins e Valdeque Carneiro. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, se é da discussão. Em votação. Vai discutir? Não, senhor presidente. Pode ser declaração de voto. Só para chamar os trabalhos. Não é, presidente. É uma questão de ordem. Não é uma questão de ordem. Porque esse projeto não passou pela comissão da criança e do adolescente e do idoso. E trata do idoso. Só para uma questão de... A presidência defende o pedido de vossa excelência e vamos colher o parecer da comissão. Para emitir o parecer pela comissão de criança e do adolescente e do idoso, a nova deputada... O parecer é favorável, acompanhando a CCJ. Tia Juru, não deixou eu terminar, tia? Como a deputada que... Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que querer discutir, se é da discussão, em votação. O senhor diz que aprova o aparelho, como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Para declaração de voto. Presidente. Esse projeto número 1942, de 2012, de altura do deputado Samuel Alafaia, é idêntico a um projeto meu que já foi aprovado, já foi sancionado. Inclusive as rodoviárias do estado do Rio de Janeiro, a rodoviária Novo Rio, a rodoviária de Petrópolis, já tem esses assentos reservados. Então, eu acho que esse projeto tem que ser apensado ao meu projeto. Na verdade, a presidência vai tomar a questão de ordem de vossa excelência e, antes de vir para a segunda discussão, vamos ter uma posição. Obrigado, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre deputado Márcio Pacheco. Da mesma forma, presidente, quero pedir à mesa diretora, e não é a primeira vez que tem acontecido casos como esse, em que matérias que têm afeição com comissões importantes e pertinentes, eles não têm passado para dar parecer. Olhando com mais atenção, também não tem parecer da comissão da pessoa com deficiência dessa casa. Quero pedir à vossa excelência, então, que colhe o parecer, pedir, venha à vossa excelência, que eu possa emitir o parecer. É favorável, mas quero pedir para que fique registrado. A presidência, então, chama os trabalhos à ordem e para emitir o parecer pela comissão da pessoa com deficiência, nobre deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo que querer discutir, se há discussão, em votação, se os que aprovam nessa combustão, aprovada em primeira, retorna em segunda, com a questão de ordem levantada pelo nobre deputado Marcos Vinícius. Anuncio o projeto de lei nº 28.28.2014, de autoria do deputado Luiz Martins, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do batedor motociclista. Aparecida com a comissão de concessão de justiça pela juridicidade. Relator, deputado Domingos Brazão. Em discussão. Não havendo que querer discutir, se há da discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei nº 4.76.2015, autoriza os deputados Carlos Mink, doutor Sadio Noel, doutor Julio Ianelli, Flávio Serafini, Jorge Felipe Neto, Marta Rocha e Valdeque Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária. Pareceres das comissões de concessão de justiça pela condicionalidade de economia e indústria e comércio favorável, com emendas de orçamento e fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado André Lazzaroni, Tiago Mohamed e Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Vamos ver o que é que eles discutirem, se há da discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Economia. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeiro. Vai à redação do vencido, para a segunda discussão, para a declaração de voto, um dos autores, o deputado Valdeque Carneiro. Na verdade, presidente, esse é um projeto oriundo do trabalho da Frente Parlamentar em defesa da Economia Popular Solidária do Rio de Janeiro, que eu presido aqui na Assembleia, na sessão de instalação da Frente Parlamentar. Este ano, este tema foi provocado pelo deputado Carlos Mink, e é uma autoria coletiva, a Frente Parlamentar tem atuado em várias esferas. Esta semana, nós celebramos o Dia Nacional da Economia Solidária. Eu quero agradecer a Comissão de Orçamento, na figura do seu presidente Pedro Fernandes, e a CCJ, na figura do presidente Edson Albertazzi. É um avanço importante para o microcrédito, para os microfinanciamentos, aos empreendimentos de economia solidária no nosso Estado. Ao mesmo tempo, eu queria, senhor presidente, queria que consignasse a autoria também, pois integram a Frente Parlamentar, da deputada Ana Paula Rechuan e do deputado Iranildo Campos, que fique consignado a coautoria de ambos. Obrigado. Está consignado o nome do deputado. Anuncio o projeto de lei nº 819, de 2015, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que considera de utilidade pública o Instituto Luz e Vida, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatores e deputados Chiquinho da Mangueira e Edson Albertazzi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, se é da discussão, em votação. Senhores que aprovam, como estão, aprovada. Em primeira, retorna em segunda. Senhor presidente, pela ordem, rapidinho, é bem rápido mesmo. Pela ordem, em nome do deputado Carlos Lins. Eu estava falando com o deputado André Lazzarone, acabei não declarando o voto favorável ao 476, que é o fundo da economia popular solidária. Nosso projeto, junto com os deputados Valdeque, Julianelli, Serafine, Jorge Felipe, Marta Rocha, Sadio Noel, muito importante que eu que viabilizar a economia solidária, assim como o FECAM ajudou a viabilizar a área ambiental. Então, é muito importante e parabéns a todos os autores e coautores. Anuncio o projeto de lei nº 843, de 2015, autoridade do deputado Vaguinho, que denomina a escola estadual professor Laerte Gris, a escola estadual Presidente Dutra, situada no município de Seropédia, para ser das comissões de Constituição e Justiça pela Judicidade de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatores do deputado Luiz Paulo e Vanderson Nogueira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, como estão, aprovado em primeira retorna e segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução nº 200, de 2015, autorizado o deputado Jorge Pisciani e Vanderson Nogueira, que dispõem sobre a criação e funcionamento do Parlamento Juvenil. Parecer da mesa diretora favorável, relator do deputado Geraldo Pudim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai a promulgação. Para declaração de voto, um dos autores do novo deputado, Vanderson. Senhor presidente, agradecer a todos os demais parlamentares, agradecer ao presidente Jorge Pisciani, que é coautor dessa lei do Parlamento Juvenil. A gente, na verdade, está transformando a resolução de 98, mais do que apenas atualizando as nomenclaturas, e essa foi uma lei construída a muitas mãos. Na verdade, essa lei foi feita, junto comigo, o deputado Jorge Pisciani, e os 82 parlamentares juvenis desse ano, que se autodeclararam deputados constituintes, uma vez que transformaram toda a regra do Parlamento Juvenil. Então, agradeço. É um dos projetos mais importantes da casa. É um projeto onde o jovem é protagonista. E tive muito orgulho de coordenar essa edição. E agradeço ao senhor presidente, também, André Siciliano, que disponibilizou toda a escola do Legislativo por engrandecimento do Parlamento Juvenil 2015. Obrigado. Anderson, você está de parabéns, porque você fez um trabalho muito bacana esse ano, frente do Parlamento Juvenil. Parabéns, meu irmão. Anuncio o projeto de resolução número 203 de 2015, de autoria do deputado Rafael do Gordo. Concede medalha Tiradentes ao secretário de Habitação do município de Rael do Cabo, Rômulo Leonardo Plácido da Costa. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado, dica. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai à promulgação. Voto divergente. Abstenção, Flávio Serafine. Também. Também abstenção. Abstenção, do Anderson, deputado Carlos Mink. Anuncio, indicação legislativa número 100 de 2015, de autoria da deputada Lucinha, que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis do Rola 2, acesso pela rua Irerê, no bairro de Santa Cruz, município do Rio de Janeiro. Aparecida com a comissão de indicação legislativa favorável. Relatou o deputado Pedro Fernandes. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai à publicação. Anuncio. Requerimento número 138, 2015, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene para a entrega do diploma Mulher Cidadã Leonido Adrautro e de homenagem ao dia 8 de março de Internacional da Mulher. Aparecida à mesa diretora favorável, relator deputado Pedro Augusto. Pela ordem. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, falem-se como estão. Aprovado. Pela ordem do deputado Marcelo Freixo. Presidente, eu só queria que registrasse o meu voto de abstenção do projeto de resolução 203, 2015, por favor. A presidência solicita à assessoria da mesa o projeto 203, 2015, abstenção do deputado Marcelo Freixo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei nº 1, 2 meses, 2015, de autoria dos deputados Domingo Brazão e Lucinha, que estabelece normas para isenção de pagamento de pedágio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecidas da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. De transporte favorável. De assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. De trabalho, legislação social e seguridade social favorável. De economia, indústria e comércio favorável. De orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Um instante. De orçamento, fiscalização financeira e controle contrário com emendas. Relatores, deputados André Lazzaroni, Dionísio Lins, Eça Albertacci, Paulo Ramos, Valdeca Carneiro e Luiz Paulo. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de transporte, trabalho e legislação social, de seguridade social, de economia, indústria e comércio, de orçamento, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Presidência, convido ao nome do deputado Edson Albertacci para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário. Não estando presente, deputado Chiquinho da Mangueira. Sr. Presidente, de pareceres pela constitucionalidade. É das emendas de plenário. Contrário ou favorável, deputado? Favorável. Favorável às emendas. Pela Comissão de Transporte, o nome do deputado Marcelo Simão. Contando no plenário, o deputado Dionísio Lins, o príncipe de Madureira. Ontem foi imperador de Madureira, hoje é príncipe. Senhor, obrigado, senhor prefeito de Japeri. Deputado André Siliana Honra. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Trabalho, a Regulação Social e a Seguridade Social, o deputado Paulo Ramos. Estamos votando um projeto de lei 1.2.6 de 2015. Aparecer as emendas de plenário. Aparecer é favorável, senhor presidente. Parabéns, deputado cantor Paulo Ramos. Aliás, fazendo uma dupla com vossa excelência, tenho certeza absoluta que se aquela experiência for reproduzida... Vamos morrer de fome. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, nobre deputado Valdeque Carneiro, apareceu sobre as emendas de plenário. São duas emendas, presidente, da bancada do pessoal. Uma para evitar que os eventuais custos sejam repassados para a tarifa e outra para evitar que aumento na tarifa do pedágio aconteça sem audiência prévia. Portanto, duas boas emendas para o parecer da Comissão é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado, presidente, nobre deputado, parabéns. Muito obrigado mais uma vez. Pedro Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Não é a minha opinião, mas a opinião da Comissão. A Comissão votou contrária às emendas e eu acompanho o parecer da Comissão de Orçamento. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam, Vanessa, como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, Vanessa, como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 443, de 2015, autoria da deputada Tânia Rodrigues, que institui a campanha permanente de incentivo à redução do consumo de água. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de saneamento ambiental favorável, de educação favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças e fiscalização financeira favorável. Novo parecer sobre as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável à emenda número 2 e contrário às emendas 1 e 3. Relatores, deputados Aqueu Teixeira, Anivaldo Moulin, Conte Bittencourt, Márcia Giovanni, Pedro Fernandes e Edson Albertazzi. Pendendo de pareceres das comissões de saneamento ambiental, de educação, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, parecendo as emendas, nobre deputado Nivaldo Moulin. Não se encontrando presente, deputada Lucinha. Essa é a rainha da Zona Oeste. E a de Jastense. favorável. Pela Comissão de Educação, senhor presidente, nobre deputado Conte Bittencourt. Estamos votando, deputado Conte. 443, 2015, deputado Conte. Emendas de plenário, favorável a 1, contrário a 2, contrário a 1 e 3. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a nobre deputada Márcia Giovanni. É favorável a emenda de número 2, contrário a emendas 1 e 3. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, o nobre deputado, nosso anfitrião, Pedro Fernandes. Acompanhando todos os outros pareceres, senhor presidente, favorável a 2, contrário a 1 e 3. Em votação, a emenda número 2, com os pareceres favoráveis. Os senhores que aprovam, o menino, como estão, aprovado. Em votação, a emenda 1 e 3, com os pareceres contrários. Os senhores que aprovam, o menino, como estão, rejeitada. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o menino, como estão, aprovado. vai à redação do vencido e retorna em segunda discussão. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, de Orgimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, o projeto de lei nº 3295 de 2014, de autoria do deputado André Lazzarone, que altera a denominação da categoria funcional mais elevada dos agentes de polícia estadual desde investigação e prevenção criminais do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Servidores Públicos, de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, o nobre deputado Edson Albertaz. Pode aparecer. O presidente designa o nobre deputado Zaqueu Teixeira para emitir o parecer. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei nº 3295 de 2014, que altera a denominação da categoria funcional mais elevada dos agentes de polícia estadual de investigação e prevenção criminais do Estado, do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Autor, deputado André Lazzarone, nosso parecer é pela constitucionalidade e com emendas concluindo por substitutivo, requerendo à mesa a forma final de redação. A mesa defere pedir de vossa excelência. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, a nobre deputada Marta Rocha. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o deputado André Lazzarone pela iniciativa e fazer uma observação quanto ao número de vagas, que é um erro material. Então, a gente dá o parecer favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, o nobre deputado Nelson Gonçalves. Senhor presidente, favorável com o substitutivo. da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o nobre deputado, anfitrião nosso de ontem, Pedro Fernandes. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo. Senhores que aprovam, Vanessa, como estão? Aprovado como forma final e volta em segunda discussão. Pela Orde, senhor presidente. Nobre deputado, do presidente Pisciani. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, eu, por dever e por responsabilidade, estou vendo que eu me meti numa grande atrapalhada. O governador me comunicou na reunião de Lidre, na reunião que fazia com os sindicatos, com diversos deputados, que amanhã estaria na conta o décimo terceiro. Eu, imediatamente, comuniquei. O governo está batendo cabeça. Falei agora duramente com o chefe da Casa Civil, carinhosamente com o governador e respeitosamente com o secretário de Fazenda. eles, a operação com o Bradesco é verdadeira, ela existe, mas eles não sabem como fazer. Luiz Paulo ainda levantou dúvida ali, eles estão insistindo lá no decreto, eu pedi que mandem cópia desse decreto para cá ainda hoje e que escrareça as condições. Porque tem um detalhe, hoje nós temos a questão da portabilidade. Nem todos recebem pelo Bradesco. Nós mesmos, nossos aposentados e pensionistas, não. O do Ministério Público, não. Estava acabando de falar com o doutor Marfan, com o doutor Jonas, do Tribunal de Contas, não. E muitos outros funcionários de diversos outros órgãos também não. Como o empréstimo é feito no Bradesco, a forma é que o empréstimo seja feito individual, Luiz Paulo, com o governo pagando juros. Fosse tipo um bônus. Quer dizer, é, porque vai ser depositado diretamente. É aquela coisa que o Luiz Paulo estava dizendo. Talvez não seja empréstimo por causa disso. Ele vai direto para a conta do funcionário. Mas estão batendo. Seria um consignado onde quem paga os juros é o governo e não o governo. Eu temo que isso seja uma grande atrapalhada e que esse dinheiro não esteja nas contas dos funcionários amanhã. Como eu disse que estaria dessa informação, eu quero pedir desculpa de público, aos funcionários de todos os poderes, sobretudo do executivo que estava na reunião. quero pedir desculpa a esta casa e espero que o governo que eu tenho em alta conta haja com responsabilidade que este assunto requer. Haja com responsabilidade que este assunto requer. O parlamento tem ouvidado os seus melhores esforços no seu conjunto, na sua pluralidade, e estamos dispostos a continuar assim. Trabalhamos hoje desde muito cedo, eu cheguei aqui às sete horas da manhã, quase todos chegaram muito cedo, como é praticamente todos os dias. Estamos dispostos a trabalhar até altas horas, mas é preciso que o governo que é do meu partido, que é o partido que eu presido nesse Estado, se porte com a responsabilidade pública que eu tenho certeza que o governador Pesão tem. Esse assunto não está sendo tratado da forma adequada. Eu sou cauteloso, eu ontem, em vários momentos, com os servidores e só não assumo nenhuma palavra, não assumo nenhum compromisso, o Estado está em muita dificuldade e hoje me fazem me colocar numa posição dessa. Quer dizer, eu estou falando isso na convicção de que vão resolver, de que esse dinheiro vai estar na conta do funcionário amanhã. Eu sempre achei que a técnica está para a solução das questões políticas decididas pelo governo, que os bons técnicos encontrem a solução, que os bons técnicos encontrem a solução. Em relação aos aposentados e pensionistas da Assembleia, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, está tendo uma reunião agora no Rio Previdência para encontrar a forma adequada de fazer isso, já que as nossas contas também são do Itaú. Mas dessa, daqui eu vou cuidar e vai ter solução. Daqui eu vou cuidar e vai ter solução. O presidente do Tribunal de Contas me pediu que a mesma solução que fosse dada pudesse ser dada, ele autorizava que fosse ser dada para o Tribunal de Contas e o doutor Marfan que acabou de ligar mais uma vez preocupado também. O Tribunal de Justiça tem uma situação à parte porque, segundo, houve um erro, pagaram tudo do Tribunal de Justiça. Então, a situação é mais grave ainda. A situação é mais grave ainda. Então, eu peço desculpa interromper a sessão, mas eu tinha o dever de pedir desculpa, pedir um perdão público aqui aos funcionários do Estado do Rio de Janeiro e aos meus colegas e à população. Mas eu estou falando isso na esperança de que a gente tenha ainda hoje uma coisa concreta do governo. Não gostei da forma como o chefe da Casa Civil falou, o deputado Albertasso é testemunha, sabe o que que eu disse a ele, ele é chefe da Casa Civil e tem que tratar esse troço com responsabilidade, que é quem está cuidando, quem está cuidando, chefe da Casa Civil não é um mero cargo de assessoramento, não é? Então, eu espero sinceramente para que a gente encerre o ano bem, que a gente tenha uma solução adequada ao nível que o governador pesão tem levado o governo com a responsabilidade pública que tem levado, trabalha 16, 18, 20 horas por dia, se dispõe a receber a todos, é extremamente educado e dirigente, mas o governo tem uma responsabilidade e tem um comandante. A responsabilidade não é do chefe da Casa Civil, é do governador pesão. Obrigado, Presidente. São de ordem, Presidente. São de ordem, nobre deputado Pedro Fernandes. Parabéns, Presidente. Primeiro, justificar a ausência do deputado Milton Rangel, que se encontra enfermo. Presidente, o próximo projeto é um projeto de minha autoria, que fiz em parceria com a UERJ, projeto muito complexo, que serviu como a minha dissertação no meu mestrado e por entender que é um projeto muito complexo, eu me comprometi e desde já agradeço ao deputado Paulo Ramos e ao deputado Conte Bittencourt que retiraram as suas emendas para que daqui a três meses, em março, a gente faça uma audiência pública para debater e amadurecer esse projeto e só após audiência pública voltar em segunda discussão. Então, muito obrigado ao deputado Paulo Ramos e ao deputado Conte Bittencourt por aceitarem retirar as suas emendas para aprovar em primeira e a gente ter a oportunidade de amadurecer, debater e só assim votar em segunda discussão. Obrigado, Sr. Presidente. Para a declaração de voto, Sr. Presidente. Do projeto anterior? Claro, logicamente. Quero autor André Nazarone. Quero agradecer à Assembleia Legislativa pela aprovação do projeto de lei. Agradecer aqui também a presença dos nossos companheiros comissários de polícia que estão aqui representados pela Unicopol. Dizer que isso é uma luta antiga desses companheiros. Muitos já passaram para a inatividade, mas hoje estão aqui prestigiando a Assembleia. Nós vencemos a primeira batalha que era a questão da nomenclatura e hoje nós aprovamos e vamos trabalhar para que o governo sancione, até porque isso não gera nenhum custo para a administração pública, gera sim um conforto e uma dignidade maior para os inspetores e para os oficiais de cartório de primeira que passam a ser comissários de polícia que é uma das carreiras mais antigas da polícia que já eram chamados assim mas não tinham reconhecimento na nomenclatura. Então, parabéns aos senhores e parabéns à Assembleia Legislativa e muito obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui que eu estou estupefato com essa situação que a gente acabou de vivenciar. A gente tem acompanhado os esforços aqui dessa casa de tentar abrir uma mediação entre as diferentes categorias dos servidores e do governo e quando o governo manda uma mensagem de que a situação dos servidores está resolvida e que a cota do 13º salário vai ser depositada amanhã e de repente isso é desmentido é uma situação não só de desmoralização do próprio governo que perde credibilidade no diálogo com os servidores mas especialmente uma situação de jogar gasolina na fogueira. As pessoas estão sem saber como é que vão pagar suas contas. As pessoas estão atrasando seus pagamentos. As pessoas estão chorando. Nós estamos falando da vida das pessoas. Mais do que a desmoralização, mais do que tudo isso que a gente está vivendo, a gente está jogando agora numa crise de credibilidade. Nós estamos falando do salário das pessoas que tem que alimentar suas famílias. Isso é inaceitável. Tem que vir uma representação do governo aqui e abrir um novo diálogo com esses deputados. Não dá para ficar dessa forma. O secretário de Fazenda esteve aqui essa manhã inteira sabia que essa informação tinha sido colocada, que essa informação tinha sido divulgada, que já estava nos jornais, na frente de representações de mais de 10 categorias, na frente de mais de 20 deputados e nada foi dito. O governo do Estado não pode tratar os servidores do Estado e os deputados dessa casa com molecagem. O que nós estamos lidando é molecagem. A gente está falando da vida das pessoas. Reitero, um trabalhador ficar sem salário é um trabalhador ficar sem a fonte de vida. Um trabalhador não contar com o 13º significa, muitas vezes, a possibilidade de não pagar as dívidas que contraiu ao longo do ano porque teve que contrair dívida para superar o baixo salário que já recebe nesse Estado. No ano que a inflação foi de mais de 10% e o governo do Estado congelou os salários. Isso é inaceitável. É inaceitável. O governo do Estado tem que mandar imediatamente uma representação para receber o conjunto dos trabalhadores que estão perambulando por essa casa, pelo Palácio, querendo ouvir, querendo negociar. não pode. O governo do segundo Estado mais rico do país, um Estado com a importância que a gente tem, não pode se comportar dessa maneira, fazendo um anúncio pela manhã e depois, no início da tarde, desfazendo. Isso é inaceitável. Acho que nós temos que cobrar do governo do Estado que receba, ainda hoje ou no máximo amanhã, os servidores. O deputado Jorge Pisciani, presidente dessa casa, conseguiu negociar com o governo que recebesse os servidores na segunda-feira. Mas, diante desse desencontro, a necessidade de receber os servidores é imediata. A gente caiu num cenário agora que a gente não sabe mais o que acontece. O que está valendo? São os 10%? São os 10% em cada parcela? Só um, senhor presidente, queria que externar a minha insatisfação, cobrar do líder do governo nessa casa que abra e intermedie uma mesa imediata entre o governo e os servidores para que seja tudo esclarecido. Destacando, não só a desmoralização nossa, enquanto interlocutores desse processo, mas, especialmente, o drama dos servidores e a estabilidade que todos nós vamos ser jogados aqui no Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, senhor presidente, pela ordem do nome do deputado Paulo Ramos, eu não sei o que pretende o governo, porque está submetendo o servidor público a um verdadeiro terrorismo. Primeiro, a não concessão de reajuste, o que é inconstitucional, porque as perdas exigem a correção, há a redutibilidade, o que a Constituição proíbe. Não corrigir perdas significa diminuir salário. E o governo não concedeu nenhum reajuste até se beneficiando da crise, mas jogando o servidor na rua da amargura. Depois, na questão do décimo terceiro, na segunda parcela, divulgou que pagaria em cinco vezes, gerando, obviamente, uma revolta e uma angústia muito grande. E aí, os servidores se manifestam, vão para a porta do Palácio Guarabara, vêm para esta casa e aqui recebem a comunicação de que no dia de amanhã a segunda parcela do décimo terceiro estaria integralmente depositada. O presidente da casa foi quem transmitiu, não foi nenhum parlamentar, nenhum presidente de comissão, foi o presidente do poder legislativo. é o poder legislativo, portanto, que também passa a ser desrespeitado pelo governo. O presidente, deputado Jorge Pissiani, veio ao plenário e teceu as considerações que entendeu corretas e são corretas porque, na verdade, ficou ele em nome do poder legislativo numa situação difícil. Existe a possibilidade da correção até amanhã, existe a possibilidade do dinheiro estar na conta do servidor amanhã, imaginar que outros não foram alcançados porque somente os do poder executivo. Como é que os demais servidores ficam diante dos servidores que não foram penalizados. Isto é para dividir o movimento do servidor, porque o movimento está unificado. Então, senhor presidente, é duro constatar que chegamos a esse grau de incompetência e de irresponsabilidade. O absurdo não pode continuar prosperando. Então, vamos lá, a solidariedade aos servidores e a confiança no presidente da Casa, deputado Jorge Pissiani, que com certeza absoluta, já está e vai continuar insistindo para que o governo honre a palavra empenhada. Então, senhor presidente, aguardar. O servidor público do poder executivo, principalmente, não suporta mais, não suporta mais. e os servidores dos demais poderes, que também não receberam reajuste, ficam de um lado tendo o atendimento, mas não tem reajuste. Então, senhor presidente, olha, não é possível, não sei, não sei se caminhamos para uma convulsão ou para uma greve geral no nosso Estado. Olha, presidente, um instante, tem oito ou quinze deputados querendo falar. Faltam duas projetas de leite, nós estamos votando a ordem do dia, uma acabar e te abre e todo mundo fala. Mas prorroga a sessão. Todos vão falar, inclusive nós temos este. Então, por favor, doutor Juliarelli, o senhor será o primeiro após a pauta. E depois, depois me escreve aí o presidente, por favor. Anuncio projeto de lei número 294-2015 de autoridade do deputado Pedro Fernandes, que consolida as leis referentes à indústria ao comércio no nome do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas da Economia e Indústria e Comércio favorável. Relatório do deputado Luiz Paulo e Edson Albertazzi. Pendendo de pareceres das Comissões de Defesa do Meio Ambiente, de Saneamento Ambiental, de Saúde, Segurança Alimentar, Combate às Discriminações, Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência, de Prevenção e Usos de Drogas, Independente de Química em Geral, de Segurança Pública, Assunto de Polícia, de Defesa Civil, Servidores Públicos e Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Defesa do Consumidor, de Assunto da Criança, do Adolescente e do Idoso, Defesa dos Direitos da Mulher, da Pessoa com Deficiência, da Educação, de Esporte, Lazer, de Cultura, de Minas e Energia. Para emitir parecer pela Comissão, de Meio Ambiente, o novo deputado Tiago Pampolha. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o novo deputado Luiz Paulo. Deputado Pedro Fernandes, cadê? Ele já... Deputado Luiz. Deputado Pedro Fernandes, por favor. Ele já usou a palavra, ele fez um acordo de fazer uma audiência pública antes da segunda votação. Não, a questão não é essa. Ok. A questão de ordem é o seguinte. Projeto de lei tem 397 artigos. Como disse aqui o presidente, a gente chegou aqui quando o sol nasceu. Não tem como a gente emendar um projeto de 397 artigos se a gente não consegue nem lê-lo com atenção. Se ele está em primeira, quando for fazer audiência pública em segunda, não vai admitir mais emenda. Eu estou escrito para falar. Então, senhor presidente, o que eu quero de vossa excelência é que o projeto, fique claro, que quando o projeto voltar em segunda, ele vai receber emendas depois dessa audiência pública. essa é que é a garantia. Está definido e é assim que é a questão de ordem que o deputado Marcelo fez. É sobre o projeto, deputado? Evidente. Por mais que nada, na minha opinião, presidente, nada é mais importante do que o debate trazido aqui pelo presidente da casa. Nada é mais importante. Não tem pauta que seja mais importante. Eu discordo do encaminhamento de vossa excelência, mas ok, a sessão tinha que ser paralisada como foi para o presidente da casa para que todos os deputados se pronunciassem sobre isso. Enfim, mas vou respeitar, estou escrito depois do doutor Giulianeri. Agora, eu quero dizer o seguinte, esse projeto, eu discordo aqui do encaminhamento, esse projeto do deputado Pedro Fernandes, não sei se o deputado Pedro Fernandes está na casa aqui, agora, ele não tem condição de ser votado. Não tem condição de ser votado. Tem um conjunto, olha, eu tenho aqui, tem um conjunto, são diversos projetos acoplados em um só, feitos por um deputado, isso tinha que ser fruto de uma comissão com um conjunto enorme de debates antes do projeto ser votado. Não dá para votar em primeiro para depois voltar, depois, não tem condição. Olha, um dos projetos tem mensagem do executivo sendo acoplada. Não pode, está cheio de vício. Olha só, tem artigos que remetem ao artigo anterior e o artigo anterior não é aquele que ele está falando, porque está cheio de control V, control C. É um corte e cola danado. A presidência já chamou o deputado Pedro Fernandes. Ele não está, a presidência vai retirar o projeto de pauta para tentar um... Presidente, o deputado Pedro Fernandes teve que se ausentar para dar atenção à sua filha. Essa é a razão da ausência. Não tem problema. Nesse momento do plenário, saiu. O encaminhamento de vossa excelência é o encaminhamento de pauta. anuncio o projeto de lei número 594-2015 de autoria da deputada Marta Rocha que institui o sistema de identificação balística para elucidação de crimes no estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Relator, deputado André Lazzaroni, pendendo de pareceres das Comissões de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Organização Financeira e Controle. Para emitir e parecer pela Comissão de Segurança Pública o nobre deputado Bruno Dauares, já que a presidenta está impedida. Senhor presidente, desde já elogiar a iniciativa da deputada Marta Rocha e dizer que o parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle o nobre deputado Edson Albertaz. Não se encontrando presente, o nobre deputado André Lazzaroni. O parecer é favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que querer discutir, em certa discussão, em votação, os senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Primeira retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 1247 de 2015 de autoria das deputadas Ana Paula Rechuan, Daniela Guerreiro, enfermeira Rejane, Lucinha, Marcia Giovanni, Marta Rocha, Tânia Rodrigues e Tia Ju, que acrescentam o dispositivo à lei 4892 de 10 de novembro de 2006, que dispõe sobre os produtos que compõem a cesta básica no Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle pela Comissão de Constituição e Justiça, o nobre deputado Edson Albertaz. Estando presente, o nobre deputado Chiquinho da Mangueira. Parecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Saúde, nobre deputado Jair Bittencourt. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, nobre deputado André Lazzarone. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado, retorna em segunda. Em primeira, retorna em segunda. questão de ordem, nobre deputado doutor Julián Nelly. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente, depois de Julián Nelly. Eu gostaria, eu gostaria que o presidente dessa casa, Jorge Piscente, estivesse aqui para ouvir o que eu vou falar. Quem está aqui? Eu entendo, senhor presidente, que essa ida e vinda em relação ao salário ao 13º dos funcionários, ela coloca em ridículo a posição do presidente dessa casa. E aí, eu quero demonstrar claramente a minha solidariedade com o presidente Jorge Piscione. Mas eu quero dizer que o fato é muito mais grave do que esse fato que eu coloco nesse momento. nós estamos nós estamos tratando do salário do povo fluminense, do funcionário público desse Estado. E não podemos agir dessa maneira. As pessoas fazem seus suas programações, têm suas dívidas e além de tudo, e além de tudo, fica muito mais evidente a necessidade do salário em dia no momento em que se instalou o caos na saúde pública desse Estado, em que as pessoas estão tendo que procurar recursos privados para tratar daquilo que é obrigação do Estado. Nós não podemos aceitar nós não podemos aceitar que isso fique dessa maneira. O Estado do Rio, o governo do Estado do Rio precisa abrir um canal de negociação com o servidor público do Estado do Rio. não podemos, essa Casa não pode aceitar dessa maneira a condução desse problema. Isso, além de um desrespeito, é um atentado à vida das pessoas. Então, senhor presidente, eu vejo dessa maneira. Questão de ordem, senhor presidente. É importante que essa Casa se una, já vou acabar, senhor presidente, é importante que essa Casa se una para não aceitar esse tipo de encaminhamento para uma situação tão grave como a que está instalada nesse momento. A presidência vai ouvir os seus deputados até às 17 horas na questão do salário e após das 17 horas vamos antecipar a extraordinária. Quer dizer, vou propor a vossa excelência. Deputado Marcelo, é uma questão de ordem, então tem precedência no nome do deputado Luiz Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria que a vossa excelência prestasse atenção que a questão de ordem é para o senhor. No colégio de líderes, e por isso o senhor não está presidindo, nós combinamos que não haveria o expediente final para que antecipasse a pauta de votação de três projetos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, do ITD e do ICMS. E que hoje, senhor presidente, entraria também em pauta os três projetos que o governo enviou para receber emendas, emendas que ficariam recebidas até amanhã às 16 horas, precisamos saber que hora abre o protocolo amanhã até as 16 horas. Tem que abrir, já está decidido, é só saber a hora que vai abrir o protocolo. Vai ficar aberto até as 16 horas. E esses três projetos novos que serão, que virão a pauta hoje para receber pareceres, virão a pauta de segunda-feira. E na segunda-feira haverá as discussões, não hoje, porque ninguém leu o projeto, as discussões serão na segunda-feira. E na própria segunda-feira, também terá que ter uma reunião de colégios de líderes para discutir as emendas que serão feitas até as 16 horas de amanhã. Então, a questão de ordem, seu presidente, a questão de ordem, era a questão de ordem, porque o senhor não está dando questão de ordem, o senhor está dando pela ordem, que é outra coisa, porque o tema que a gente está tratando é outro. E no pela ordem, eu quero me escrever, porque o senhor era um dos primeiros inscritos, eu tenho direito, também, pela ordem, de falar sobre a questão do décimo terceiro. Mas, pela ordem, não que... A presidência anuncia que a partir das dez da manhã até as dezesseis horas receberámos as emendas e é o que nós combinamos, o que o deputado Luiz Paulo acabou de falar que foi combinado na reunião de líderes. Pela ordem? Pela ordem, em nome do deputado Marcelo Freixo, em seguida, Samuel Malafaia, depois do deputado Luiz Paulo, depois do deputado Jorge Felipe Neto, depois do deputado Valdeck, depois do deputado a enfermeira Rejane, Jânio Mendes, foi até as dezessete horas. A gente pede que sejamos breves. Pela ordem. Pela ordem, em nome do deputado Marcelo Freixo. Quero ser breve para dar tempo dos outros deputados poderem falar. Tem nome, nós estamos aqui falando do senhor Leonardo Espíndola. É disso que a gente está falando. Porque a gente começa a falar do cargo, tem nome. A gente está falando do chefe da casa civil, senhor Leonardo Espíndola. essa casa cumpriu o seu papel, do papel dentro do campo de forças políticas da diferença. Fizemos o colégio de líderes, nos reunimos com diversas categorias de servidores públicos. Foi anunciado a pedido do governo que o décimo terceiro seria pago e todos os líderes concordaram no esforço de votar esse empréstimo ainda hoje. Com todas as críticas que temos ao processo de endividamento do Estado em relação aos bancos. mas por entendermos a emergência e a urgência desse pagamento que o salário do servidor não poderia jamais atrasar, teve acordo com todas as diferenças que temos no colégio de líderes. É inaceitável a irresponsabilidade associada à incompetência desse governo. Não só em tudo que gerou essa crise, mas na condução da própria crise. E é desrespeitoso sempre com funcionalismo público. Nunca é desrespeitoso com os seus sócios. Nunca é desrespeitoso com quem tem o capital e financiar um monte de campanha. Para esses não aceitam reduzir isenção. Mas na hora de tratar do salário do servidor não tem sequer respeito. É disso que se trata. Então, se não conseguir resolver hoje, no mínimo a demissão desse senhor é uma necessidade. No mínimo. No mínimo a demissão desse senhor é uma necessidade se isso não for resolvido hoje. porque foi anunciado para todos os seus servidores saíram daqui de uma reunião do Colégio de Líderes com a garantia de que receberiam o 13º. Isso não é favor, presidente. Isso não é favor. A gente está falando de como as pessoas vão pagar as suas contas. A gente está falando de dignidade de quem é mais importante no Estado que é o servidor público que nós vamos passar. Eles não. Então, isso é inaceitável. se isso não for resolvido hoje, o mínimo que esse governo tem que fazer é demitir o senhor Leonardo Espírito. Pela ordem do deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, eu quero também concordar com essas palavras e outras com relação a esse episódio lamentável na parte da manhã. Desde cedo nós estávamos trabalhando e recebemos a visita de 22 representantes de várias categorias. Na frente deles o presidente recebeu ligação do Palácio. Eu estava bem próximo, é verdade. A ligação falava que seria pago o 13º depositado amanhã e quando isso não acontece desmoraliza os nossos colegas que satisfeitos com aquela que seria uma medida apropriada e correta anunciaram para os seus segmentos de apoio político que estavam resolvendo a situação. e quando isso não acontece é uma grande vergonha. Então, há de se tomar uma providência muito séria com relação ao governo para não desmoralizar essa casa e principalmente o seu presidente que tem agido com bastante critério e bastante confiança. O Pissiani é conhecido como um homem que tem palavra. Isso tem que ser corrigido da mais rápida forma e competência para evitar esse desconforto que nós estamos sofrendo. pela ordem do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu venho aqui sucessivamente dizendo que este governo é um governo compartimentizado. São três, quatro compartimentos e eles não falam em si. Casa civil é o compartimento nobre. Esse não conversa como ninguém. Lá só tem obsessor que veta os projetos. Tem a fazenda, tem o planejamento e a procuradoria. E essa forma de governar em compartimentos não dá certa. Tanto não dá certo que o presidente da casa anuncia o pagamento do décimo terceiro porque isso foi anunciado e foi dito a ele por um compartimento. mas o outro compartimento que estava fazendo a tratativa com o Bradesco estava pensando de forma diferente sem considerar as questões da portabilidade. Então senhor presidente sobre esse tema não pode haver erro você só pode fazer um anúncio daquilo que você tem segurança esperança porque você desmobiliza os movimentos ao mesmo tempo novamente cria esperança depois a esperança desaba e essa não é o tom nem do presidente da casa nem da própria casa como um todo. Eu acho que se isso não tiver a solução hoje esses senhores que vivem nos seus compartimentos tem que ser declarado pela casa como pessoas não gratas tem dispositivo constitucional que não diz isso mas chama-se voto de desconfiança dispositivo regimental seu secretário popular Marquinhos conhece porque não podemos ficar nas mãos de possibilidades irresponsáveis e é realmente um achincale contra o servidor público e querer desmoralizar o presidente da casa que nos representa. Parabéns deputado. Próximo orador Jorge Felipe Neto. Presidente só pede atenção. Senhor presidente somente para expressar a conformidade de toda a bancada e se solidarizar com o presidente Jorge Pissiani no sentido de que essa casa tem sido fiadora nesse ano junto através do deputado Pissiani através do líder do governo Albert Tassi de diversos acordos com diversas categorias. Essa casa hoje tem esse episódio lamentável de que o presidente o nosso presidente que nos representa institucionalmente pede desculpas à população do Rio de Janeiro. Isso é um motivo de repúdio para todos nós com relação ao secretário da Casa Civil mas também é um motivo de engrandecimento. Mais uma vez o presidente demonstra a sua hombridade em avançar face os desafios e que representa muito bem essa casa institucionalmente tendo ali colocado todo o seu sentimento que a bancada do PSD mais uma vez repito se solidariza em repúdio a essa falsa notícia dada no assodamento dada com receio de que o funcionalismo possa reagir e que sinceramente acredito que reagirá a essa notícia como essa casa hoje está reagindo. Muito obrigado senhor presidente. Próximo orador deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente eu me sinto muito contemplado pelas intervenções anteriores serei muito breve quero primeiro me solidarizar com os servidores públicos estaduais como servidor público que sou nem ao mesmo tempo manifestar também estupefação como fez aqui o Flávio porque havia uma mediação bem encaminhada pela Assembleia Legislativa com a presença de inúmeras lideranças dos trabalhadores do serviço público estadual e é bom lembrar também que em qualquer governo tio Carlos a casa civil não é um espaço qualquer de assessoramento costuma ser um núcleo central costuma ser um núcleo central de governança e não pode colocar o governo assim em xeque como colocou portanto é uma questão de palavra de credibilidade nós estamos tratando aqui de uma questão que é central que as pessoas estão sofrendo estão agoniadas as famílias estão estressadas é o salário de um trabalho já realizado isso para não falar do pagamento do salário do mês de dezembro nós estamos falando aqui da segunda parcela do décimo terceiro portanto toda a minha solidariedade eu acho que a gente precisa ter uma reunião quem sabe ainda hoje ainda hoje com o governo do estado com os servidores com as lideranças dos servidores é absolutamente kafkiano que está acontecendo aqui nesse momento a presidência chama atenção mais uma vez dos senhores deputados que nós temos mais seis ou oito para falar e temos só dez minutos próxima a usar da palavra a deputada enfermeira Rejane então senhor presidente primeiro dizer que estou envergonhada de estar aqui dentro dessa casa nós somos um poder instituído no estado do Rio de Janeiro assim como o poder executivo nós somos o poder legislativo e o que se acorda aqui dentro dessa casa precisa ser respeitado pelo governo é inadmissível é inadmissível que os funcionários fiquem sem o seu décimo terceiro senhor presidente eu tenho andado durante essa semana eu andei em vários hospitais os profissionais não estão somente sem o décimo terceiro eles estão sem o salário há mais de dois meses trabalhando atendendo a população e nós não podemos admitir isso o governo tem que ter a sua responsabilidade com quem atende a população seja na educação seja na saúde seja na segurança nós precisamos aqui paralisar as nossas atividades enquanto isso não ficar resolvido é um absurdo que as pessoas trabalhem durante o mês inteiro e cheguem no final do mês não tem a condição de passar de comprar de fazer compras tem famílias passando fome tem pessoas que não tem dinheiro para passagem então senhor presidente e demais deputados eu faço uma proposta aqui que a gente não vote mais nada enquanto essa situação não ficar resolvida essa é a nossa posição a posição do PCdoB é que a casa tem que ser respeitada pelo executivo nós não podemos ficar aqui de braços cruzados no ano passado poderia não ter todos os deputados aqui dentro dessa casa mas foi a mesma coisa o governo encaminhou para cá no final do ano no apagar das luzes o reajuste da classe trabalhadora do estado e foram reajustes pequenos nós ficamos aqui dentro negociando e os funcionários do funcionalismo saíram desgastados sem ter sem ter senhor presidente o reajuste que lhe era devido então nós temos que dar uma resposta aqui dentro nós temos que dar uma resposta e a resposta é o salário no bolso do trabalhador próximo orador é deputado Jânio Mendes tem mais tio Carlos Bruno Lucinha e o nobre decano Atila Nunes senhor presidente inicialmente quero dizer que antes de estar vice-líder do governo eu estou deputado neste parlamento quero dizer que buscando a fala da deputada enfermeira Regiane inicial que falava da vergonha de estar nesta casa nenhum de nós dos 70 deputados deputada enfermeira Regiane deve ter vergonha de integrar este parlamento não deve principalmente neste momento de crise que o estado está vivendo principalmente porque este parlamento na sua unidade socorreu e atendeu ao governo em todos os seus chamados para o enfrentamento da crise em instante algum este parlamento faltou em instante algum este parlamento deixou de ser sensível às necessidades e à realidade econômica do estado tudo em razão de um bem maior o bem estar de cada cidadão deste estado e o bem estar do servidor ainda hoje aqui estamos experimentando um esforço maior e concentrado e a unanimidade do colégio de líderes já se colocou à disposição do governo de estar aqui de plantão até que a mensagem chegue autorizando a operação que irá permitir o pagamento do 13º salário dos servidores amanhã o que esta casa não permite e foi chamada a atenção pelo deputado Luiz Paulo pelo deputado Bruno Dallaire é abrir mão de sua prerrogativa para que uma alternativa seja dada sem que este parlamento participe naquilo que é o seu papel o seu dever constitucional está criado o impasse presidente Jorge Pistiani com autoridade devida de quem conduz esse parlamento com responsabilidade e quem foi fiador do encontro de hoje entre o colégio de líderes e as lideranças sindicais fez muito bem em vir aqui a este microfone e fazer os esclarecimentos necessários não abriríamos mão na cobrança daquilo que foi acordado no colégio de líderes porque a palavra foi dada pelo governo nessa direção queremos crer e estamos confiantes que ainda agora o governo está empenhado em dar uma resposta a esse entrave burocrático nós estaremos de prontidão esperando que tão logo uma resposta venha possa se anunciar àqueles servidores que fizeram a sua programação de receber amanhã o 13º salário possam ser honrados vou concluir senhor presidente dizendo nós acreditamos vivenciamos hoje um secretário de fazenda com os olhos esbugalhados cansados de quem virou a madrugada acreditamos na boa fé e esperamos que o governo não falte a este parlamento diante do compromisso assumido hoje próximo orador deputado tio Carlos senhor presidente bem rapidamente acho que já fui contemplado com a fala de todos os deputados que me antecederam mas dizer que errar é humano mas em algumas situações não é permitido esse erro que na verdade não pode ser colocado como erro é uma grande atrapalhada e nós não podemos permitir absolutamente que principalmente o nosso presidente e todos os deputados que acompanharam o compromisso porque afinal de contas o governador já tinha se comprometido de pagar o 13º em 5 parcelas enfim a notícia de hoje e todos os representantes dos sindicatos que estiveram aqui receberam a grata notícia que o pagamento seria feito amanhã dentro da sua integralidade então nós estamos aqui confiantes que essa atrapalhada até o final do dia vai ser resolvida afinal de contas não é permitido errar nesse momento nós não podemos cair em descrédito a classe política já sofre com descrédito em todas as áreas nós não podemos deixar que essa casa seja desrespeitada da forma que foi então mais uma vez quero estar solidário a todos os companheiros deputados principalmente ao presidente Pisciani que inclusive tem parabéns a ele mas nós não podemos aqui retroceder um minuto que seja então estaremos aqui pronto para uma solução e vamos aguardar a posição do governador deputado Bruno Dauari Sr. Presidente serei bem breve até porque depois do discurso do deputado Jânio Mendes um dos líderes do governo a gente acaba perdendo até o fôlego para falar mas eu acho que a gente tem que de fato eu venho aqui hoje expressar depois desse lamentável fato a indignação da bancada do partido da república até hoje Sr. Presidente a nossa bancada flexibilizou muitas vezes posições políticas para poder ajudar o governo a sair da crise até hoje Sr. Presidente e aí eu incluo todos os parlamentares dessa casa nos expomos muitas vezes nas nossas bases eleitorais tendo que votar medidas aqui muitas vezes chegar na toque de caixa muitas vezes sem discutir de forma profunda as mensagens do governo essa exposição ela é reflexo de hoje da mentira que o governo pregou com essa casa essa exposição envergonha não só o presidente desse parlamento mas envergonha todos os parlamentares que até hoje como eu disse flexibilizaram muitas vezes as posições políticas para ajudar a salvar o governo então Sr. Presidente eu venho aqui pedir de forma muito humilde e muito simples é necessário que o governo aproveite os quadros de excelência que compõem o vice-governador Dornelis é um homem importantíssimo e deve ser melhor aproveitado nessa crise Sr. Presidente pela sua larga experiência ao longo dos seus mandatos quero também Sr. Presidente chamar a reflexão e já para concluir que o governo precisa muito mais do que fazer contas o governo precisa humanizar os seus planos de ação porque quem está na fila do hospital esperando para ser atendido não é conta matemática é gente são pessoas que estão lá então é preciso que o governo faça uma interlocução séria com esse parlamento é essa reflexão que eu quero chamar hoje Sr. Presidente e repudiar repudiar a bancada do Partido da República repudia isso que aconteceu hoje é um escárnio com esse parlamento muito obrigado Próximos dois oradores escritos para usarem da palavra é a deputada Lucinha e o deputado Átila mas tem uma novidade aqui do líder do governo não é novidade mas em respeito aos deputados da casa respeito ao presidente Jorge Pissiani eu gostaria de pedir a vossa excelência que interrompesse a sessão para que todos nós juntamente com o presidente Pissiani no colégio dos líderes tomemos uma decisão acaba de chegar aqui a minuta do decreto do governador com relação a esse tema então se faz necessária a interrupção da sessão por tempo indeterminado para junto com o presidente na reunião do colégio dos líderes tomarmos uma decisão a presidente deputado a gente vai encerrar já mesmo porque está na hora que a gente combinou mas antes porém vou deixar Lucinha e o deputado Átila usarem da palavra está concorda com ele essa mensagem aí é o decreto ou é o projeto é o projeto está encerrada a sessão pô Thiago caralho Tchau 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 Obrigado.